As ruas estão cheias dessa gente chata e absurda Que faz do notório a sua única ambição Movidos a dinheiro, álcool, óleo, diesel, gasolina Cobrindo mais um dia a sua estúpida missão Eu sentado aqui Tentando meu futuro garantir Foda-se eu não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Foda-se eu não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Tem dias em que a gente não tem saco pra esse mundo escroto A luz do sol irrita e os sentidos vão pro chão E ainda quem reclame porque acha que perdeu no jogo Quanto mais careta o mundo fica mais doidão Eu sentado aqui Tentando meu futuro garantir Foda-se eu não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Foda-se eu não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Foda-se Tem dias em que a gente não tem saco pra esse mundo escroto A luz do sol irrita e os sentidos vão pro chão E ainda tem reclame porque acha que perdeu no jogo Quanto mais careta o mundo fica mais doidão Eu sentado aqui Tentando meu futuro garantir Foda-se, eu não tô nem aí Foda-se 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 Foda-se